I know that this a lesson's best, I know that don't be bad You got me, you got me, you got me, you feel it So just say no, ask me to know what it means to me, bad When you're me, you're me, you're me Deus, M10 Meus inimigos ainda vão me ver ficar rico Faço isso de propósito, faço isso por propósito Os amo esses dígitos, odeio o código Sobrevivente de um lugar inóspito Cada dia é mais consistente e sólido Oposição me odeia, isso é óbvio Tenta comigo, é testado de óbito Meus inimigos ainda vão me ver ficar rico Faço isso de propósito, faço isso por propósito Os amo esses dígitos, odeio o código Sobrevivente de um lugar inóspito Cada dia é mais consistente e sólido Oposição me odeia, isso é óbvio Tenta comigo, é testado de óbito É que esses manos nunca me ajudaram em nada Tive que ser proativo Ué, me desculpa, mas não posso voltar pra casa Eu tenho que correr esse risco Então matei, morro por isso As circunstâncias me fizeram mais rígido Pito minhas dores em forma de arte Minha vida se tornou um quadro vívido E mesmo que eu brinca, minhas pernas não paro Cuca que inteiro ou aleijadinho Eu sou arte barroca, nego As ruas me escupiram Com tudo meus manos se foram Nas trocas de tiro Tirar meus irmãozinhos da boca É nisso que eu me inspiro Predestinado, eu fui consagrado Por mar que algo deles deseja o contrário Negos falando meu nome na net Mal saber o quanto o sul tem me ajudado Quanto dos manos eu tenho inspirado Agora meu nego nem quer mais o tráfico Muitos queriam que o fim fosse trágico Transforma o rime em dinheiro e cê é mágico Meus inimigos ainda vão me ver ficar rico Faço isso de propósito Faço isso por propósito O amo esses dígitos Odeio o código Sobrevivente de um lugar inóspito Cada dia é mais consistente e sólido Oposição me odeia Isso é óbvio Tenta comigo é testado de óbito Meus inimigos ainda vão me ver ficar rico Faço isso de propósito, faço isso por propósito Amo esses dígitos, odeio código Sobrevivente de um lugar inóspito Cada dia é mais consistente e sólido Oposição me odeia, isso é óbvio Tenta comigo até o estado de óbito Dia dos 114, se tu tentar tu vai ficar fodido Deixa esse cão pra trás na guaca Arrajada, lida com pente de acrílico Falando em cão, meu beat de raça Traficando bem pertinho do tris Irmã não sou fácil, só pego algum deles Eu quero ver se eles estiverem sozinho Tô fugindo de fofoga Tô fugindo de fofoca Me perseguem na porta de casa Todos pediram de nenhum minuto Orando pelos meus negues que tão na vida errada faz um tempão Saudade que o Mano Renan me deixou Juninho, tu tá no meu coração Empilhando notas só porque eu vim da VG Eu sei que é foda, quem dorme sonha Vivo acordado, então realizei Gente de pack dentro dos leaky na calça e esquinei Todo dia tem modelo na minha casa, matinê Tô passando mal, esse treme terra não é um parafalto A coragem do meu neguinho é de um tamanho anormal Te fazendo se sentir mais leve, tipo uma canção Te faço dançar em 3, 2, 1 Pau, 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 pau Meus inimigos ainda vão me ver ficar rico Faço isso de propósito, faço isso por propósito Amo esses dígitos, odeio o código Sobrevivente de um lugar inóspito Cada dia é mais consistente e sólido Oposição me odeia, isso é óbvio Tenta comigo é testado de óbito Meus inimigos ainda vão me ver ficar rico Faço isso de propósito, faço isso por propósito Amo esses dígitos, odeio o código Sobrevivente de um lugar inóspito Cada dia é mais consistente e sólido Oposição me odeia, isso é óbvio Tenta comigo é testado de óbito Tenta comigo é testado de óbito